Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar Eu sei, eu tô indo ali Por quê? Porque eu vou ali, porque tem uma pessoa me esperando Que sonho estranho que eu tive Ai, esse sonho foi mais bizarro ainda Eu sonhei como se eu fosse Esse cara aqui E o mais estranho Aquela menina de cabelo roxo Qual que era o nome dela? Roxo, azul, sei lá Acho que eu preciso lavar meu rosto Toca, touca, touca, isso Que estranho Ela tava chamando meu nome Ai Será que eu vou com meu carro? Eu não vou com meu carro, não Por que que eu dormi nesse hotel? Tá Eu preciso Eu preciso voltar pra lá e falar pra ela Me contar tudo Me contar tudo É Se isso for verdade Eu sou esse Kaneki Porque eu sonhei Coisa que aconteceu um mês atrás E eu via lutando contra O Arima E eu acabei sobrevivendo Mas Eu perdi a memória Com o impacto da luta E eu fui levado pra CCG Porque Eu não sei o que Droga Droga Eu preciso Muito saber Ai Minha cabeça dói muito Respira E vamos entrar aqui Vamos lá Com licença Olá 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 Oi Estamos fechados Aqui Onde? Olá Aqui Oi Aqui Oi Você tá fechado? É que eu não vi nenhuma Pela Não Tudo bem É você É você Sasaki Isso 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 E eu Eu vim aqui Porque Ai meu Deus Eu já Quer um café Alguma coisa? Não Muito obrigado Eu não quero nada Mas Eu tive um outro Sonho muito estranho O que você sonhou? Que eu era esse seu tal de amigo aí Muito doido O Kaneki É Só que o mais bizarro É que você tava lá Como assim? Você tava chamando esse seu amigo Kaneki E o mais estranho De tudo É que eu tava na visão dele Sabe? Aham E eu tava carregando um menino loiro Heide Não sei Ele tava com roupa da CCG Esse menino loiro? Ele era da CCG E ele tava com um lenço Tipo Branco Cobrido Eu acho que ele tava morto Eu não sei É o Heide Ele morreu o mês passado também Junto com o meu amigo Quer dizer Meu amigo desapareceu Mas o Heide morreu Então Eu não sei se morreu Mas enfim E Então Eu Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Cada vez que eu chego Tipo Quando eu entrei No lucro da CCG Eu comecei a ter esse sonho muito doido Aí Eu vim aqui agora Eu comecei a ter mais Esses sonhos mais doido E mais forte Tá Vamos por etapa aqui Que eu tô ficando muito confuso De vez a cabeça Uhum Tinha esse seu amigo? Se te falar a verdade Tem que Você não vai ficar assustado? Não Mais assustado que eu já tô Acho que eu não vou ficar Né moça? Não vai ficar com medo? Não também Já tá Mais medroso que eu já tô? Meu amigo Canequim Ele era um gol Tá Errou de vez agora Tá Ele era um gol Ok Tá Mas O que aconteceu Há um mês atrás Com ele Já que você falou Que ele sumiu Os gols Você sabe Que eles nunca tiveram Um passo Com a CCG Certo? Sim Os gols São os inimigos dos humanos Você já deve saber disso Mas vai Continua O que aconteceu Há um mês atrás Então Há um mês atrás O meu amigo Canequi Uhum Na verdade O Canequi Pra começar Você tem que entender Que ele era um gol Diferente Ele não era um gol Normal Como assim? Gols se alimentam De humanos Certo? Uhum Uhum Ele se alimentava De outros gols Pera Eu já ouvi uma história Assim Gols que se alimentam De gols Acabam virando No final A coruja Que é a forma Mais Forte Que tem De um gol Exato Mas por que Que ele era diferente? Tipo Não deve ser diferente Fazer isso Ele só queria Buscar força Não Ele não queria Buscar força Os gols Que ele se alimentavam Eram gols Que iam contra A ideologia dele Ele queria criar Uma paz Entre os humanos E os gols Tá Agora tá mais bizarro ainda Ai que estranho Quanto mais você fala dele Mais minha cabeça Fica confusa Mais imagem dele Vem É estranho demais Tá Mas O que que ele era? Um gol? Sim Ele era um gol Há um mês atrás O grupo dele Eles planejaram Atacar um núcleo Da CCG Um grupo Pera Você tem um irmão? Tenho É que Ele é parecido com você Não é? Sim Peraí Mas ele é um gol Não quer dizer Que você é um gol Eu não vou te atacar Cadê meu celular? Sasaki Se eu quisesse te atacar Eu teria te atacado Desde que você entrou aqui agora Até porque Não tem ninguém aqui É verdade Tá Mas eu vou sentar aqui Melhor Melhor Aqui Pronto Tudo bem Continua Acho que agora Como você está melhor Não tenta nada Tá vendo que ali na frente Tem uns caras da CCG Eu dou um grito aqui Você está piada E me di uma coisa Antes de voltar Por que que tem Tanto caras de CCG Nesse QG Da CCG E nem eu posso entrar lá O que que aconteceu ali? Tipo eles não deixam ninguém Não importa Que Altura você esteja Não importa Que investigador você seja Eu tenho que entender O que aconteceu No último mês Tá Volta a contar Eu te contei Sobre o meu amigo Certo? Tá Tá ficando O cara bem mais confuso O dono desse bar O Yoshimura Existem duas corujas Na verdade Existiam No passado O Yoshimura E sua filha Eto Tá O dono desse bar Yoshimura Quando o Kaneki Atacou o núcleo Da CCG Ele tentou Proteger o Kaneki Mas ao mesmo tempo Tentou Evitar O confronto Com a CCG E isso Causou Danos gigantescos Pro bairro Não só pro bairro Mas pros gols Que vivem aqui No 13º distrito Tá Acho que agora Consegui compreender Então foi ali Essa batalha Exato É porque a matriz Mudou Você já ouviu Falar do Juso Investigador da CCG Que foi criado Por gols Sim Sim Ele é muito famoso Lá dentro Só que eu nunca mais Vi ele Eu não sei muito bem Mas diz que ele tá vivo Não tá morto Não sei Sim Então Quando teve esse confronto Ali antes de ter o confronto Do meu amigo Kaneki Teve esse confronto Com uma das corujas A Eta O cara que criava E cuidava O mano que criava E cuidava Do Juso Ele morreu Pra coruja O Juso Tentou salvar ela Porém ele também Quase morreu Nesse meio Dessa batalha Apareceu o Arima Arima matou a Eta Então Depois disso Kaneki foi encontrar o Arima Desde então O Kaneki sumiu E o Arima Pelo que você disse Morreu Ele sumiu Então Pera Mas então tem um coruja Vivo ainda Tá isso E o Shimura também morreu Mas Não Eu Eu consigo lembrar Do que você Te lembra Eu sei onde a Hiname Tá Aonde O seu irmão Se chamava Yato Sim Ele era Da Ogiri Sim A Hiname Está no meu grupo Agora entendi O Sasaki Eu sou o Kaneki Me explica Você sabe Que você é Ana Eu Eu Está ficando Tudo escuro Eu Respira Mas por que eu Não sei Traz Mas por que eu Não sei Mas por que eu Não sei Mas por que eu 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 Obrigado.